E aí, craquidascos! Tudo bem, pessoal? Vamos continuar a correção da segunda fase da FUVEST. Pedro, qual que é o seu objetivo? Ó, pessoal, além de apresentar a correção, a ideia é dar uma tranquilizada para você que já fez a prova, dar uma olhada nessa estrutura de prova, e olhando a gente vai desmistificando a FUVEST, né, pessoal? Então, se vocês quiserem essa resolução, essa tranquilidade, principalmente essa desmistificação da FUVEST, fique comigo até o final desse vídeo, pessoal. Esse é o nosso objetivo. Já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like para fortalecer as nossas aulas, para fortalecer os nossos vídeos. Vocês sabem que com a Equipe Dasculus, conteúdo gratuito de qualidade é toda vez. Pessoal, é o seguinte, qual questão nós vamos analisar aqui nessa aula? Está aqui para vocês. Uma questão que eu considero assim, é o nível médio. Nossa, Pedro, mas nível médio, meu Deus, eu achei essa questão um pouco difícil. Ah, não, Pedro, eu achei muito fácil. Não, calma, pessoal. A ideia é apresentar a visão, evidentemente, da nossa equipe aqui para vocês, né, mas com toda a relação possível. Eu já vou pedir para vocês deixar comentários aí no vídeo, né. Vamos ver aí, coloque situações, veja o que vocês acharam, tanto da aula quanto da prova, tudo isso é importante para a gente incrementar, enriquecer o conteúdo aqui do canal. Galera, vamos para a questão? E aí vocês vão ver como a gente vai desenvolvendo. Eu vou usar o recurso aqui da minha caneta para buscar os principais elementos, para buscar os principais elementos do texto, né, buscar os elementos históricos de contexto para ajudar a gente na resolução. Vamos lá. À medida que a construção prosseguia, Rondon, opa, tem um nome forte aqui, iniciava a segunda fase do seu projeto, a crucial exploração das terras da Bacia Amazônica, onde hoje está situado o estado de Rondônia, pois a linha teléfrica atravessaria aquelas terras. Essa era a região que incentivava a imaginação de Rondon e seus oficiais e também a de muitos brasileiros das cidades posteiras. Era o Brasil desconhecido. Opa, Brasil desconhecido. Na verdade, o projeto do telégrafo parecia ser muito mais satisfação a Rondon pela chance de explorar aquelas terras do que pela construção da linha teleférica, telegráfica, desculpa. Rondon planejou uma expedição em 1907 para descobrir a nascente do rio Jurema, Jurena, Juruena, desculpa, pessoal, e fazer contato com os indígenas conhecidos como Nambiquiara. Pessoal, seguinte, Marechal Cândido Rondon, contexto de 1907. Essa figura, no cenário, de certa forma, da composição territorial brasileira, ela é muito importante por várias etapas, por várias situações que envolveu o Rondon. Olhando para o que o texto está trazendo, a gente vai pegar a região da bacia do Rio Amazônia, como vocês estão vendo aí que a leitura se desenvolveu, atual estado de Rondon, e mostrar, então, que quando a gente analisa o início do século XX no Brasil, essas regiões eram regiões a serem desbravadas. Mas isso assina comigo uma coisa, tem que tomar cuidado com essa ideia de desbravar. Por quê? Porque senão a gente vai voltar no contexto da formação colonial brasileira e a gente vai falar, mas o que aconteceu lá? Não, o que nós devemos chamar desse desbravar nesse momento, quer dizer, início do século XX, é trazer os recursos que o desenvolvimento tecnológico presentes já no Sudeste, claro, não com tanta intensidade comparado à Europa, comparado aos Estados Unidos e tudo mais, porém já tinham. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa linha telegráfica aí, é um excelente exemplo de levar, de desbravar, quer dizer, levar essa situação tecnológica, já presente no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, a essas regiões, como a região amazônica, mais precisamente, a região do estado de Rondônia, para compor, então, essa ideia de desbravar. Então, é bom a gente sempre categorizar isso, né? Porque senão fica aquela ideia de, então não tinha nada lá, não é bem por aí. E aí, o que pergunta em cima disso? Vamos lá. Olha lá. Indique qual a importância da expansão da linha telegráfica no Brasil dessa época. Galera, acho que eu já, na minha explicação prévia, eu já apresentei. Interligar as regiões brasileiras, tá bem? Nesse caso, concentrado no Sudeste, eu falo concentrado no Sudeste, esse ambiente mais tecnológico dessa vida, mais cosmopolita, mais ligado a essa industrialização da segunda fase, há regiões como a região norte brasileira. Então, essa é a grande importância, interligar essas áreas, levando até essas áreas, o desenvolvimento tecnológico tão relevante para a composição do Brasil, que visualizava já naquele momento ali um certo desenvolvimento da sua questão econômica, apesar de toda a estrutura ainda das oligarquias. Beleza? Explique o sentido da frase era o Brasil desconhecido. Olha, perfeitaça. Parabéns aos elaboradores dessa questão. Ele fala assim, era o Brasil desconhecido. Qual que é o sentido, pessoal? O desconhecimento aqui, ele reside não na ideia de que essas terras não foram nunca desbravadas, como eu acabei de explicar para vocês. O desconhecido é que essas terras, elas ainda não possuíam desenvolvimento tecnológico ou o mínimo de acesso a tecnologias que o Sudeste possuía. Então, o ato de Rondon desbravar essa região, tentando levar, e aí eu vou chamar atenção para o texto mais uma vez, essa linha telegráfica, tá bem? Envolvia, então, esse conhecer o Brasil. Um Brasil que era desconhecido, em virtude, evidentemente, de não ter acesso a esses ditos recursos. Esse é o sentido, tá bom? Do Brasil desconhecido. É o Brasil que não estava inserido nesse espaço de desenvolvimento tecnológico, ou pelo menos de acesso aos recursos que a tecnologia trouxe. E aí a B fala assim, caracterize a política indigenista desenvolvida por Cândido Rondon para aquelas terras. Aí nós temos um ponto muito importante, um ponto que ele é muito lembrado. Porque o Marechal Cândido Rondon, pessoal, ele partiu de uma política voltada para as populações nativas, não de exclusão, não de matança, mas de análise da questão da diversidade, em certos aspectos de uma questão mais de integração, beleza? Mas eu acho que esse é um ponto que o elaborador dessa questão, consequentemente o corretor, ele queria de vocês. O conhecimento sobre como Rondon olhou para as populações nativas e não promoveu uma política que combinasse, por exemplo, aos moldes da colonização, olhando para bandeirantes, por exemplo. Não, nós estamos falando de uma política de valorização da diversidade, de análise das populações nativas e, consequentemente, pessoal, de promoção ali, de certa forma, de uma integração entre as pessoas que vinham dessas e da região sudeste ou de outras áreas do Brasil para com a região norte. Fica essa dica para vocês, não confundam a ideia de desbravar já no primeiro momento com toda a condição colonial e tudo mais, como nós já vimos em outras aulas. Fica essa dica para vocês, boa questão, contextualizada em final do século XIX e início do século XX. Valeu, pessoal! Até mais! Tchau, tchau!